Senhora Presidente, senhores deputados, veio hoje a tribuna a relatar a infelicidade de uma notícia que sai hoje nos meios televisíveis do nosso Estado. Hoje nós fomos surpreendidos, presidente, pela informação sobre a transparência dos gastos que os parlamentares, eles realizam as suas despesas aqui com o seu mandato. Bom, e quando nós colocamos todas as informações no site de transparência dessa casa, procuramos levar para a sociedade seriedade, responsabilidade sobre todo o trabalho que nós aqui venhamos desenvolver. E fomos surpreendidos no dia de hoje, a matéria vindo à pauta pela parte da manhã e também agora pela parte da tarde, falando sobre o aluguel dos carros e também passagens aéreas dos parlamentares. E ficamos surpresos porque o jornal, quando você não trabalha, eles criticam. Quando você trabalha, eles também criticam. Então, nós precisamos entender qual é o posicionamento que eles querem que venhamos ter diante da sociedade. Porque nós, como parlamentar e representante da população que aqui nos colocou, procuramos exercer o nosso mandato com responsabilidade. Pedimos aos meios de comunicação também responsabilidade em transferir essas informações para a população. Porque eles transferem a informação como se que o que nós aqui estivéssemos fazendo fosse algo ilegal. E não é ilegal. E não é verba de gabinete, como aqui já foi falado desde o início do ano, no início do nosso parlamento. Aonde que foi uma descentralização que já existia aqui na casa, aonde não havia transparência e nós aqui colocamos diante da sociedade a transparência do trabalho parlamentar. E todas as pessoas têm acesso a todo o andamento do trabalho que aqui os deputados realizam. E eu ontem fui abordado por um certo repórter, aonde ele fez a pergunta por que o meu gabinete fez a solicitação do aluguel de dois automóveis. E nós simplesmente colocamos para ele a seguinte resposta, simples, o nosso gabinete ele se dispõe de 40 assessores, a disponibilidade, e o nosso gabinete ele não se restringe apenas o dia de plenário, que é terça, quarta e quinta aqui na casa. Pelo contrário, o parlamentar ele trabalha de domingo a domingo, porque ele é do povo. E eu até citei o exemplo que nesse meio do recesso, a qual a casa que teve de plenário, nós conseguimos visitar várias cidades, voltando para acompanhar as demandas e ouvir a população. E o carro a qual nós usamos para realizar esse tipo de trabalho só tem cinco lugares, só que os nossos assessores acompanham o nosso trabalho. E eu perguntei para ele, você trabalha para essa emissora? Quando você saiu da emissora para vir aqui a casa alerje, você veio no seu carro ou você veio no carro da emissora? Porque eu não acho justo o assessor usar o seu carro particular, sua gasolina, para realizar um serviço público. Eu uso o serviço público porque eu sou um funcionário público da sociedade. Então, nós estamos aqui para trazer transparência e eu venho aqui pedir responsabilidade aos meios de comunicação para que não venha deturpar o trabalho do legislativo, porque o nosso trabalho é sério e eu peço até que as pessoas que estão enganjadas em acompanhar o processo e o trabalho dos deputados, acompanhem as redes sociais. Venham ver, de fato, a sua atuação parlamentar, não só aqui dentro da casa, mas também fora da casa e isso você pode acompanhar nos nossos meios das redes sociais. Então, eu quero aqui repudiar, ô presidenta, a respeito dessa notícia que veio ao ar no dia de hoje, degrenindo não só a minha pessoa, mas a pessoa de outros deputados, fazendo com que a sociedade venha a ter um olhar contrário à nossa pessoa, como se nós estivéssemos usando o dinheiro público de uma forma irresponsável e, na realidade, não é isso. Nós estamos aqui para trabalhar com transparência, com responsabilidade e fazer com que o nosso Estado venha a andar. E, para isso, precisamos de espaço, precisamos de condições e nós vamos avançar. Então, eu quero usar a fala da tribuna aqui hoje em caráter extraordinário, trazendo um esclarecimento aos nossos eleitores, às pessoas que me acompanham nas redes sociais e às pessoas que se sentiram surpreendidas com essa notícia deturpante que foi hoje ao ar em várias emissoras do nosso Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.